Música Alunos de Rio Grande da Serra na Grande São Paulo tem seus trabalhos exibidos na tela do cinema da cidade Alunos de Paranapiacaba e Rio Grande da Serra no ABC Paulista participam do projeto Curta Química e Natureza E os alunos do Ensino Fundamental das Escolas Públicas do ABC Paulista fizeram várias redações sobre a realidade deles E um concurso escolheu as melhores Eles foram para as ruas e vão registrar tudo em vídeo O trabalho acabou se transformando num festival de curta-metragens Bom dia, está no ar mais um CQN Repórter E no CQN Repórter desta manhã você vai ver Nossos repórteres vão às ruas e perguntam ao povão qual a opinião deles Sobre a proteção de áreas de mananciais e sustentabilidade Cuidado, as imagens podem ser chocantes Tudo bom? Beleza Tem um papo? Depende né meu, estou na correria, o que você quer? É só fazer umas perguntinhas aí para um programa Pode ir, beleza? Pode fazer aí meu Qual é o seu nome? Eu sou o Walter Fábio Rubio Eu sou o Adhemar Eu sou o Padre Chico Muito bom dia para vocês, meu nome é Silvio Santos Meu nome é Dinho Dinho, tudo bom Dinho? Isso aí, tudo certinho e você? E o que você faz aí da vida? Eu sou estagiário Olha, isso já é problema meu Ah, eu fico no computador, faço coisas que eu tomando Faço de tudo né Estou administrando um partido Um partido cubano aqui no Brasil É isso aí É isso aí, dá um teatro, um carro de patrão né Que eu morre mais meu dinheirinho né Eu sou um motoboy né meu Tipo, com uma correria lá, tipo fazer uns trampinhos de leve só né Ah é? Posso fazer umas perguntinhas para você, coisa rápida? Então, de onde vocês são? É do Datena? É do CQN News Pode filmar, não tem problema, tudo bom? Se eu falar para você sobre proteção aos mananciais, você vai saber o que é isso? Proteção aos mananciais, o que é mananciais? Olha, você vem perguntar o que eu faço, o meu nome, você não acha que está querendo saber, mas eu não sei Eu não sei, eu não sei, rapaz, eu não vou saber, eu não vou estar sabendo não, meu Eu sei E o que é? É você proteger o manancial Proteção aos mananciais, sim, é muito importante A proteção aos mananciais, os recursos que um país tem Cara, isso é importante, isso é bem importante Porque hoje em dia ninguém preserva muito, sabe, os mananciais Ninguém dá muita conta, que a gente precisa da represa para ter água Né, para poder até escovar os dentes E ninguém presta atenção nisso Para falar represa, né, tipo, represa eu tô ligado, o que que é Não, mas proteção tem que ter mesmo, né Se não, a gente fica sem água, né, tal Isso aí, sei lá, eu acho E falo que, se você saber que existe algum projeto que trabalha, assim, os filmes Faz filmes com crianças, temas através de filmes Eles fazem isso aí, documentário sobre esse livro Documentário Um filme com proteção aos mananciais Eles pegam a redação da criança para fazer a metragem do filme Filme em cima da história da criança Os caras ficam abestudinhos lá, né, meu Filme de curta-metragem Que bom, né Que bom Você nunca ouviu falar nisso? Ah, eu sei, é fantástico esse projeto, fantástico Eu acompanho, viu, eu fui num festival no Rio Grande da Serra, né Isso, isso é Adorei, adorei, muito bom O que você achou? Muito interessante, né Muito interessante, as crianças muito criativas, muito bom É excelente, toda propagação de arte e cultura, os meninos devem ser extremamente bem feitos Deve ter muito carinho, é a futura geração de um país Muito bonito o projeto E como que é, como seria o seu filme sobre isso? Se fosse fazer um filme, como você escreveria um filme sobre isso? Ao menos eu não sei, eu não sou artista, né, meu negócio é que ir nos carros, né Ah, eu não sei Eu tenho vocação para ser padre, não, diretor de cinema É uma repuguesa toda bonita, de pato, né, de flor Aquelas coisas na floresta, em sierra maestra, entende toda a preservação da natureza Algumas coisas parecidas, não necessariamente nessa mesma ordem Ah, não sei, mano, bota uns premovios, mexe os negócios, sei lá, mano Brasil Brasil Where hearts were entertaining True We slept beneath the emblem And softly murmured Someday soon Brasil Brasil We kissed And clung together Then Tomorrow Tomorrow Was another Day The morning Found me miles away With still a million things to say And now When twilight dims a sky Recalling Settings Of our love And That is Brazil 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 Eu sou aqui para convidar você, jovem estudante, a fazer parte Do projeto Curta, Química e Natureza Para isso basta você escrever uma redação Se inscrever no projeto E a sua redação pode ser escolhida Para ser um curta-metragem E você vai ser A fonte de inspiração Parabéns aí, viu? Parabéns aí Agora eu preciso Isso aí, bota eu esperando Bom Então é o seguinte Vocês se inscrevam no projeto E tomara que seu curta seja selecionado Posso voltar? Preparar a missa, tá bom? Obrigado, fique com Deus Tchau, tchau Uma salva de palmas, por favor Uma salva de palmas Bate palma alguém, pelo amor de Deus Ninguém bateu palma, mas mesmo assim O projeto continua e você está convidado Aguardem Esperamos que vocês tenham gostado Pois fizemos de coração E agora Fiquem com o Bárbara É com você, Bárbara Fiquem com o Bárbara Fiquem com o Bárbara